Sejam bem-vindos, hoje é quinta-feira, dia 18 de julho de 2019. Neste vídeo vamos responder a pergunta, é possível ter mais de uma aposentadoria? A resposta é sim, um trabalhador pode ter mais de uma aposentadoria. Um trabalhador pode acumular aposentadorias ao longo da sua vida, entretanto não é tão simples. A seguir, vamos ver quais são as possibilidades para que o segurado, para que o trabalhador tenha mais de uma aposentadoria. Na realidade, ele pode sim ter mais de uma aposentadoria. O primeiro ponto a se destacar é que ele não pode ter mais de uma aposentadoria no mesmo regime. Se for pelo regime geral da previdência social, ele só pode ter uma aposentadoria. Ele não pode acumular mais de uma aposentadoria no mesmo regime. Ou seja, aquele que contribui pelo RGPS, regime geral da previdência social, só pode se aposentar uma única vez. Enquanto aquele que tem cargo público, pode se aposentar uma só vez no RPPS, que é o regime próprio da previdência social. E aqueles que optam por uma previdência particular, se aposentará de acordo com o plano previdenciário escolhido. Então, o cidadão pode ter, nesse caso, três aposentadorias, desde que sejam por regimes diferentes. Ele pode se aposentar pelo regime geral da previdência social, RGPS. Pode se aposentar também pelo regime próprio da previdência social. Nesse caso, seriam duas aposentadorias. E pode se aposentar por uma previdência particular. Seriam três aposentadorias. O que ele não pode acumular mais de uma aposentadoria no mesmo regime. Se ele quiser ter mais de uma aposentadoria, ele pode pagar uma previdência privada, se aposentar pela previdência privada. E se aposentar também pelo regime geral da previdência social, que é o regime RGPS. E também se aposentar pelo RPPS, que é o regime próprio da previdência social. No caso, o funcionalismo público. Então, vejam sobre aposentadoria no regime RPPS, que é o regime próprio de previdência social. O servidor público se encaixa nesse regime e a aposentadoria pode ser conseguida da seguinte forma. Através da aposentadoria compulsória ou através da aposentadoria voluntária. Existem dois caminhos. Ele pode se aposentar, o servidor público, por esse regime RPPS, regime próprio da previdência social. Ou por uma aposentadoria compulsória ou por uma aposentadoria voluntária. No caso da aposentadoria compulsória. Essa aposentadoria chamada compulsória ocorre ao cidadão, o servidor alcançar 70 anos de idade. Ele é aposentado com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Ele vai se aposentar compulsoriamente aos 70 anos de idade e os proventos que ele vai receber na aposentadoria são proporcionais ao tempo de contribuição. Essa é a chamada aposentadoria compulsória. E tem também a chamada aposentadoria voluntária. A aposentadoria voluntária ocorre nas seguintes situações para a concessão integral. Para que o cidadão se aposente na aposentadoria voluntária. 60 anos de idade mais 35 anos de contribuição, sendo homens. E no caso das mulheres, 55 anos de idade mais 30 anos de contribuição. Ele pode se aposentar, a chamada aposentadoria voluntária. Essas são as duas regras básicas para a aposentadoria no RPPS, regime próprio da previdência social. Sobre a aposentadoria no RGPS, que é o regime geral da previdência social. Sobre o RGPS, regime geral de previdência social. Tem aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, tem aposentadoria por tempo de contribuição. Tem aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Tem aposentadoria por tempo de contribuição integral. Tem aposentadoria pela regra de pontos 86 barra 96. E tem a aposentadoria especial. Esses são os tipos de aposentadorias pelo RGPS, regime geral da previdência social. No caso da aposentadoria por idade, no RGPS, é o tipo de aposentadoria concebido ao atingir a idade considerada como risco social. Aos trabalhadores urbanos, a idade para pedido é de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres. Já os trabalhadores rurais podem pedir com 5 anos a menos. Ou seja, 60 anos os homens podem pedir, no caso da aposentadoria rural. E 55 anos as mulheres podem pedir, no caso da aposentadoria rural. Nesse caso, é necessário comprovar a atividade rural. Essa é a aposentadoria por idade, no RGPS, regime geral da previdência social. No caso da aposentadoria por invalidez, no mesmo processo, no RGPS, regime geral da previdência social. É o tipo de aposentadoria concedido aos trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados, pela perícia médica da previdência social, incapacitados para continuar exercendo as suas atividades laborais. Então, vejam, no RGPS, regime geral da previdência social, temos também a aposentadoria por tempo de contribuição. É o tipo de aposentadoria concedida de forma integral, proporcional ou pela regra 86-96, neste ano ainda de 2019. Já na aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, para se aposentar nesta regra, existe a idade mínima de 48 anos para mulheres e 53 anos para homens, com o tempo de contribuição contados da seguinte maneira. No caso da mulher, mínimo de 25 anos de contribuição, mais o tempo adicional, que é variável da proporcionalidade. E para os homens, mínimo de 30 anos de contribuição, mais o tempo adicional, também variável da proporcionalidade. Neste caso, é aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, também do RGPS. Já na aposentadoria por tempo de contribuição integral, é concedida a mulher que atingir 30 anos de contribuição e ao homem 35 anos de contribuição, com 180 meses de recolhimento. Isso dá mais ou menos 15 anos de recolhimento. Tem ainda a aposentadoria pela regra de pontos 86-96. Nesse caso, essa regra não fixa nenhuma idade mínima. Entretanto, é necessário atingir a soma da idade mais tempo de contribuição. E essa soma deve atingir 86 anos para as mulheres e 96 anos para homens, com carência mínima também de 180 contribuições. No caso, a faixa de 15 anos. E vale ressaltar que a cada dois anos é reajustado em um ponto. Será reajustado em um ponto, passando de 86-96 para 87-97. Assim, sucessivamente até atingir 90 barra 100 pontos em 2026. E por fim, tem a aposentadoria especial, também pelo RGPS. É o tipo de aposentadoria que é concedida para aqueles que trabalham em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. E nesse caso, será necessário comprovar a exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão do benefício, que varia de acordo com o grau da periculosidade. 15, 20 ou 25 anos para pedir a aposentadoria chamada especial, também do RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social. Então, sobre ter mais de uma aposentadoria é possível, é, desde que essas aposentadorias não sejam do mesmo regime. Então, a conclusão é que o cidadão trabalhador pode ter mais de uma aposentadoria, pode ter duas, três ou quatro, desde que elas não sejam do mesmo regime. Ele pode se aposentar pelo RGPS, Regime Geral da Previdência Social, no mesmo instante se aposentar pelo RPPS, Regime Próprio da Previdência Social. E pode se aposentar também, é através de uma aposentadoria que ele faça particular. Então, nesse caso, seriam três aposentadorias de sistemas diferentes, porque ele não pode acumular aposentadorias pelo mesmo sistema. A lei não permite. Então, para ter mais de uma aposentadoria, o trabalhador precisa ser de regimes diferentes. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho